Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou ensinar a como desenhar passo a passo a fruta giro do jogo Blocks Fruits pra vocês. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde tem várias frutas do jogo Blocks Fruits pra você aprender a desenhar passo a passo, certo? Vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui eu vou fazer um círculo inicial mais oval, tá? Pra definir já o tamanho aqui da base da fruta, né? Colocar um círculo bem oval aqui, ó. Pode ver que é um oval já na vertical, né? Certo? Vou colocar uma linha praticamente no meio aqui pra dividir o meio dessa base da planta, tá? Planta não, da fruta, né? Vou colocar mais uma outra linha embaixo também pra dar sequência. Pode ver que é um pouquinho abaixo do meio, né? Feito isso já vou definir mais ou menos o tamanho aqui da base da marcação do início da fruta. A gente vai colocar uma linha aqui. Acima dessa base de cá a gente vai colocar uma outra linha também, ó. E vou colocar uma marcaçãozinha no meio, tá? Só na parte de cima aqui. Fez a marcação da linha do meio. Eu vou retocar essa base do início aqui da região da marcação que vai definir o meio, né? Colocamos a linha aqui e mais outra linha nesse lado de cá. É praticamente como se tivesse um cinto aqui envolvendo, né? A base dessa fruta, tá? Temos a linha do meio aqui. Eu vou fazer nessa camada de cá uma subida aqui, ó. Só a marcação, tá? Mais uma linha aqui também. Beleza? E nessa mesma base eu vou trazer aqui a parte de cima, deixando o formato de uma caixa aqui praticamente, ó. Certo? Feito isso, então, a mesma coisa nesse lado de cá, só que eu vou descer um pouquinho mais aqui também essa marcação. Encaixamos até aqui assim. Beleza? Nessa parte de cá a gente já pode encaixar o formato da região do cinto, né? Dois lados aqui. Já temos a marcação inicial do nosso desenho. Vou começar a colocar os detalhes, então. Primeiramente eu vou fazer, retocar essa base do cinto aqui, ó. Fazendo um pouquinho mais forte aqui pra não ficar mais visível pra vocês, né? Encaixar aqui. Essa base de cá eu vou trazer a partezinha de cima aqui. Os dois lados. Lembrando, se tiver dificuldade, você pode sempre pausando o vídeo, tá? Aqui eu vou encaixar essa basezinha do cinto. Pra mim é um cinto, tá? Pode não ser um cinto aí pra você, mas eu acho que pra mim é um cinto, né? Fez a formação aqui de quase como se fosse um S, né? Ao contrário. A gente faz a mesma coisa nesse lado de cá também. Aqui eu vou encaixar a segunda parte dessa região do cinto também, ó. Pode levar até aqui em cima. Beleza? Feito isso, então, eu vou colocar a base dos olhos também nessa base aqui do meio, ó. Faz uma curva grande aqui. E uma curva aqui também. Certo? Vou deixar os olhos por último, que eu vou fazer a base de baixo aqui primeiro. A partezinha aqui de baixo eu vou colocar uma marcação aqui também, que seria a mesma que a gente fez na base de cima ali, né? Eu vou retocar essa parte de cá. Vou descer a linha até chegar na base aqui de baixo. E vou encaixar aqui, ó. O desenho ele é bem simples mesmo, tá, pessoal? Não tem muitos detalhes, né? Parece ter uma toalha amarrada, né? Praticamente. Enrolada. Levo a linha aqui pra cima também. Vou deixar mais arredondado, somente essa parte de cada os cantos, tá? Na marcação, deixa eu mais ponte aguda ali, né? A gente vai encaixar aqui. Vou levar essa linha também aqui pra cima. Beleza? Vou fazer essa parte de baixo aqui também, ó. Que seria a marcação da divisória aqui do desenho, né? Ok? Essa parte de cá a gente pode estar apagando depois que é aquela marcaçãozinha do meio. Vou precisar agora. Vou colocar a marcação aqui de cima, que seria o detalhe da fruta, né? Então eu vou fazer uma marcação aqui primeiro. Beleza? Levo essa linha aqui. Duas linhas, na verdade, né? Eu vou fazer a marcação aqui da planta, tá? Vou encaixar aqui, ó. Primeira folha. Fazer mais uma folha pro lado de cá, ó. A gente vai encaixar até lá em cima. Traz até aqui. Certo? Nesse lado de cá é praticamente a mesma coisa. A gente vai fazer a linha no meio aqui também, ó. Traz até o encaixe. Essa base... É como se fosse o caule mesmo ali da fruta, né? Encaixa aqui. Colocamos mais outra linha aqui no lado de novo. Fazer aquela mesma marcação ali. Da base da folha. Vamos encaixar aqui também. Essa base do meio, eu já vou colocar uma linha aqui. E outra linha pro lado de cá, ó. Bem centralizada também aquela marcação, né? Pra fazer a medida da base da folha aqui também, ó. É mais ou menos isso, pessoal, tá? Sem muitos detalhes, assim, né? A partezinha de trás ali a gente pode estar apagando, tá? Que a gente não vai precisar usar mais, né? Que a folha geralmente passa ali pela frente, tá? Da base do... Da cabeça, né? Vou fazer agora somente a região dos olhos, que são os redemoinhos. Bem simples mesmo de fazer. Vou começar por aqui, ó. Encurvando essa base aqui. A gente vai fazendo toda essa base do redemoinho, ó. Não precisa ser bem retinho, tá, pessoal? Pode ser bem tranquilo aí. Ficar um pouquinho torto, não tem problema até. É porque o redemoinho no desenho não tá bem retinho mesmo. Aqui no meu caso, eu vou fazer ele saindo um pouquinho, tá? Da base do cinto aqui. Mas caso vocês queiram deixar ele por completo dentro da base do cinto, pode deixar, tá? Na base de cá, a mesma coisa. Fazer a curva aqui. Aqui pro lado contrário agora, tá? Vamos até aqui embaixo, certo? Vou levar essa linha já mais pra cima aqui. Fazer a saída um pouquinho pra fora também, pra ficar parecido com o outro, né? Vai encaixar essa partezinha mais arredondada aqui embaixo. Beleza! Borrachinha entra em ação de novo. A gente já apaga essa partezinha aqui. A gente não vai usar mais, né? Ok? Vou pegar a borracha maior agora também e já apagar esses detalhes aqui também, tá? Esse desenho aqui do Bluff's Fluids, eu acho que eu vou fazer só com um lápis, tá? Geralmente eu tô fazendo usando a canetinha Nanquim, né? Eu acho que esse eu vou fazer somente com um lápis mesmo. Como é que vai ser? O pessoal vai gostar ou não vai gostar de ver só com um lápis. Tipo aquela finalização ali que eu faço sombreado, né? Desenho já finalizado, pessoal, então, tá? Eu vou usar agora esse mesmo lápis que eu usei pra fazer a parte aí do esboço pra vocês, que vocês viram, né? Vou fazer agora o sombreado também, tá? Se você gostou do conteúdo, quer me ajudar aqui no canal, deixa o likezinho aqui embaixo. Seu like, ele é muito importante, tá? Pra que eu possa sempre continuar gravando vídeos assim, né? Não esquece também de se inscrever. E ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Oi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho